Não tem que descriminalizar o consumo de entorpecente, e vou dizer mais, e vou dizer mais. Eu não disse entorpecente. Tá bom, dá maconha. Não tem, é a porta de entrada pra outras drogas mais pesadas, tá comprovado, é estatisticamente. E eu vou falar aqui, pra todos vocês que estão ouvindo aí, se seu filho tá na maconha e você acha que ele vai ficar na maconha, engano seu. Ele vai acabar viciado sim. Existem que o ser humano tem uns que tem predisposição ao vício, viu? Não precisa fumar maconha todo dia não, se fumar um tipo de baseado ele vai. E o artigo 33 não fala da quantidade, ele fala dos verbos, dar, oferecer. Não tem esse de um baseadinho não. Se você pegar um baseadinho e dar a troco de nada pra uma pessoa, vai em cana, vai em cana, é tráfico de droga.